Vibe Mundial, 95 FM, a rádio que nunca sua vida, Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é as 13 coisas que contaminam o homem, parte 5. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contato com o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Jesus cita 13 coisas que contaminam o homem. Nos quatro programas anteriores, vimos as primeiras 10 coisas. Hoje, vamos analisar a décima primeira. Veja as palavras de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 7, nos versículos 20 a 23. E prosseguiu, o que sai do homem, isso é, que o contamina. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, A cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. A décima primeira coisa que Jesus afirma que contamina o homem é a blasfêmia. Blasfêmia é qualquer pensamento, palavra ou ato que desrespeite ou ofenda Deus. Blasfêmia é qualquer pensamento, palavra ou ato que desrespeite ou ofenda qualquer coisa que está ligada ou relacionada a Deus. Assim, também é blasfêmia qualquer pensamento, palavra ou ato que desrespeite ou ofenda Jesus, que é o Filho unigênito de Deus. Assim, também é blasfêmia qualquer pensamento, palavra ou ato que desrespeite ou ofenda o Espírito Santo. Por extensão e amplitude do conceito, blasfêmia é também qualquer pensamento, palavra ou ato que desrespeite ou ofenda as leis morais, visto que as leis morais, visto que as leis morais são, num sentido profundo, o próprio Senhor Deus Altíssimo. Por extensão e amplitude do conceito, blasfêmia é também qualquer pensamento, palavra ou ato que desrespeite ou ofenda as leis universais de justiça, bondade e amor, visto que as leis universais de justiça, bondade e amor são, num sentido profundo, o próprio Senhor Deus Altíssimo. Realmente é agir como louco, insultar a Deus, cometendo então o pecado da blasfêmia. É preciso que tu saibas que nenhum tipo de blasfêmia é tida por Deus como não sendo um pecado, conforme afirma o terceiro dos dez mandamentos, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo 20, no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Assim, note que Deus sabe que há erro, injustiça e maldade quando se comete blasfêmia contra ele, e Deus avisa que não terá por inocente quem cometer blasfêmia contra ele. Desta forma, caso se tenha cometido blasfêmia, deve-se arrepender de coração do mau ato cometido, deve-se pedir perdão a Deus e não voltar mais a pecar. Deus é benigno e misericordioso para perdoar, e Deus perdoará quem se arrepender de coração e pedir-lhe perdão pela blasfêmia cometida. E então, deve-se tomar consciência da seriedade da vida, deve-se tomar consciência da seriedade de Deus e de tudo o que é sagrado, deve-se passar a ter autodomínio, Deve-se passar a ser dono de seus pensamentos, palavras e atos. Deve-se refrear e parar qualquer mau impulso interior. E então, deve-se passar a ser respeitoso e reverente para com o Senhor Deus, e não voltar mais a pecar. Em situações excepcionais de perdas e sofrimentos, quando se comete blasfêmia, a pessoa sofreu algum tipo de perda muito grande, seja perda de dinheiro, seja perda de bens materiais, seja grandes revezes e infortúnios, os mais diversos, seja grandes sofrimentos gerados por tribulações, seja grandes sofrimentos gerados por doenças, seja grandes sofrimentos por incapacitação física ou incapacitação mental de si mesmo ou de outrem, seja em separações conjugais, seja a perda de uma pessoa querida por ocasião da morte, etc. De modo que, nestes casos excepcionais em que se comete blasfêmia, se o faz pelo profundo estado de desespero, tristeza e raiva com a grande perda sofrida. E naquele momento da dolorosa ocorrência, há pessoas que perdem a cabeça e acabam proferindo a blasfêmia por desespero, tristeza e raiva em decorrência da perda ou do sofrimento. E naquele momento de dor e desespero, a pessoa ofende a seu Deus Pai sem razão. E, passado algum tempo, quando a cabeça esfria e a pessoa cai em si, e a visão se torna clara a respeito dos fatos ocorridos, então se sente imensa vergonha e um profundo arrependimento por ter blasfemado. E, nestes casos, então se deve pedir perdão a Deus pela blasfêmia cometida com a máxima brevidade possível e não voltar mais a pecar. Por vezes, a vida não é fácil e o ser humano, ainda imperfeito, sem ter estudado a Bíblia Sagrada, sem ter estudado livros que explicam a espiritualidade, sem ter conhecimentos da espiritualidade, então o ser humano, não suportando as perdas e sofrimentos que se lhe acometem, vem a blasfemar, movido por um misto de desespero, tristeza e raiva. E Deus sabe disto. E Deus espera que seu filho, em aperfeiçoamento, logo se arrependa, lhe peça perdão pela injusta ofensa e passe a ter respeito e reverência para com seu Deus Pai. E passe a ter respeito e reverência para com seu Deus Pai. E depois, não volte mais a cometer este pecado tão grave. Nota que é preciso que se arrependa e peça perdão a Deus, pois, mesmo nestes casos excepcionais de perdas ou sofrimentos, Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E por isso, o arrependimento e o pedido de perdão a Deus deve ser feito o mais rápido possível. E depois, não se deve mais voltar a pecar. É preciso compreender que, na verdade, se uma perda ou um grande sofrimento nos ocorre ou foi para nos provar ou foi um justo retorno por maus atos cometidos no passado ou no presente ou foi uma consequência natural resultante de nossa imprudência no trato com as coisas deste mundo físico ou foi uma consequência natural resultante de nosso erro ao falar ou ao fazer alguma coisa neste mundo físico. Assim, Deus nunca será culpado de qualquer perda ou sofrimento que se tenha, mas, se a culpa não for de algum homem que cometeu pecado, tenha certeza que a culpa da perda ocorrida ou do grande sofrimento será da própria pessoa. Deus é bom e somente faz o bem. Deus é bom e somente faz o bem. Preste atenção. Deus é bom e somente faz o bem. Assim, Deus jamais provocaria uma perda ou sofrimento injusto ou desnecessário a algum de seus filhos, porque Deus é bom e somente faz o bem. Para que não cometas o pecado da blasfêmia em momentos difíceis de tua vida, conscientiza-te neste momento que Deus é bom e somente faz o bem. e que ele jamais terá culpa por alguma perda ou sofrimento que se venha a sofrer, pois a culpa sempre será de um homem que pecou, que pode ser culpa de outra pessoa ou culpa da própria pessoa. Assim, lembrando-te diariamente de que Deus é bom e somente faz o bem, se ocorrer algum revés em tua vida, tu não pensarás em culpar injustamente a Deus e assim tu não cometerás o pecado da blasfêmia. Um dos momentos mais dolorosos para qualquer ser humano é a perda de um ente querido, momento triste este em que, infelizmente, muitas pessoas revoltam-se injustamente contra Deus e podem vir a cometer o pecado da blasfêmia. Se tu estudares a Bíblia sagrada, se tu estudares tudo o que se relaciona à espiritualidade, tu tomarás consciência que a vida do espírito é eterna e que, no momento da morte, o que deixa de funcionar é apenas o corpo físico, que é como uma máquina que parou de funcionar em definitivo por um grave problema material e que o espírito de cada indivíduo continua vivo e viverá eternamente. De modo que não houve morte para o espírito, mas, na verdade, o espírito apenas deixou o corpo físico que parou de funcionar porque teve algum problema físico grave. Assim, para que não sofras no momento da morte de algum ente querido, que mais cedo ou mais tarde todos terão de enfrentar, pois eis que todos morrerão e deixarão este corpo físico. Pois lembra-te que até o próprio Senhor Jesus Cristo teve que passar pela morte do corpo físico. Assim, para que não sofras ao te deparares com a ocorrência da morte de um ente querido, é imprescindível que tu leias a Bíblia Sagrada para tomares consciência que a alma tem vida eterna. É imprescindível que tu estudes tudo o que se relaciona à espiritualidade para tu tomares consciência que a alma tem vida eterna. E assim, se perderes algum ente querido, de maneira nenhuma sofrerás nem chorarás, pois terás certeza que aquele que partiu do mundo físico na verdade continua vivo no mundo espiritual. e, junto com a tua leitura da Bíblia Sagrada e com o estudo da espiritualidade, procura ver em tua vida diária as evidências que te mostram que o Espírito permanece vivo após deixar o corpo físico, pois muitas são as ocorrências contigo mesmo e com teus familiares e amigos que te mostrarão que a vida do Espírito é eterna e que, na verdade, quem morre é apenas o corpo físico. As evidências de que a reencarnação existe são muitas em tua própria vida e nas das pessoas que te cercam e tu somente não enxergarás se não quiseres. Na Bíblia Sagrada, muitas passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento afirmam de forma indireta ou de forma direta que a reencarnação existe. Assista em meu canal do Youtube Nilson Brenna o meu vídeo de número 19 Jesus Fala Sobre Reencarnação onde apresento algumas evidências bíblicas da reencarnação. Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Veja o relato disto que encontramos na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus 12 nos versículos 22 a 37 Trouxeram-lhe então um endemoninhado cego e mudo e ele o curou de modo que o mudo falava e via e toda a multidão maravilhada dizia é este porventura o filho de Davi? mas os fariseus ouvindo isto disseram este não expulsa os demônios senão por Beuzebú príncipe dos demônios Jesus porém conhecendo-lhes os pensamentos disse-lhes todo o reino dividido contra si mesmo é devastado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá ora se Satanás expulsa a Satanás está dividido contra si mesmo como subsistirá pois o seu reino? e se eu expulso os demônios por Beuzebú por quem os expulsam os vossos filhos? por isso eles mesmos serão os vossos juízes mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios logo é chegado a vós o reino de Deus ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens se primeiro não amarrar o valente e então lhe saqueará a casa quem não é comigo é contra mim e quem comigo não a junta espalha portanto vos digo todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada se alguém se alguém disser alguma palavra contra o filho do homem isso lhe será perdoado mas se alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado nem neste mundo nem no vindouro ou ou fazeis ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom ou fazeis a árvore má e o seu fruto mau porque pelo fruto se conhece a árvore raça de víboras como podeis vós falar coisas boas sendo maus pois pois do que há em abundância no coração disso fala a boca o homem bom do seu bom tesouro o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do mau tesouro tira coisas más digo vos pois que de toda palavra fútil que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado é preciso que se tenha seriedade para com a vida é preciso que se pare de falar toda palavra fútil é preciso que se tome a decisão de abandonar toda a prática má é preciso que se tome a decisão de fazer somente atos bons como disse jesus ou se faz a árvore boa que dá bom fruto ou se faz a árvore má que dá mau fruto cada ser humano tem de fazer a si mesmo uma árvore boa que dá bom fruto a vida não é uma brincadeira e assim é preciso ter seriedade para com a vida é preciso que se decida ser bom pois em caso contrário as consequências para a alma serão gravíssimas pois eis que os maus e injustos serão destinados ao tormento eterno no dia do juízo final assim neste momento toma a decisão de ser uma pessoa realmente boa abandonando todas as práticas más abandonando todas as práticas más e passa a ter compaixão respeito e amor por teu semelhante e passa a ter respeito e reverência para com Deus teu pai celestial que te ama e que quer que tua alma receba a vida eterna benéfica no reino de Deus no dia do juízo final se o homem não se tornar bom e perfeito não poderá entrar no reino de Deus se o homem não se tornar bom e perfeito não poderá entrar no reino de Deus preste atenção se o homem não se tornar bom e perfeito não poderá entrar no reino de Deus nos quatro programas anteriores e no de hoje já analisamos o total de onze coisas que contaminam o homem segundo os ensinamentos de Jesus no próximo programa continuaremos analisando as seguintes na internet eu tenho um canal de vídeos no youtube chamado nilson brena nesta coleção de vídeos você pode assistir todos os meus vídeos grátis em seu celular em seu tablet em seu computador ou em sua televisão com acesso ao youtube este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do youtube nilson brena meu canal do youtube chama-se nilson brena e meus vídeos também estão em minha página do facebook chamada nilson antônio brena muito obrigado vou vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens primeira mensagem jesus te ama muito mais do que podes compreender segunda mensagem jesus te ama muito mais do que podes compreender e a terceira mensagem jesus te ama muito mais do que podes compreender eu sou nilson antônio brena muito obrigado você acaba de ouvir na vibe mundial programa reflexões sobre jesus com nilson antônio brena para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de jesus a e e e a a e e a a e e e a e e Amém. 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 Amém.